E esse bode aqui, de quem é? É teu? O dono saiu. Saiu, o dono foi. E essas ovelhas tá cobrando quanto? R$ 450, mano. Que é o dinheiro? Botaram R$ 400. Mostra as ovelhas do rapaz aqui, ó. R$ 450, pessoal. Estamos no curral das ovelhas em São José da Tapera. Aqui vem do bode, vem da ovelha, vem do cabrito, vem do porco. Aqui tem de tudo em Tapera. Aqui o nosso pecuarista negocia direto. Né, Lili? Tem R$ 400, ele não tá querendo. R$ 400. E a diferença tá de quanto? R$ 50. E agora, não tem como tirar, tem um chorinho não aí? Tem não, tem não. Só dá por isso, mano. E seu nome é? É Vanho. Vanho. E agora, tá fechado? Não, tô segurando a palavra. O dia todo. É? É. O rapaz, ovelha bonita. Mostra as ovelhas aí do rapaz. Já vi, já. É? Já, já, já vi. É. Que bonita. E aí, não tira mais nada? Tira não, mano. Só dá por isso mesmo. Tá ruim, tá? Pronto, pode vir conversando aí, viu? Falou. Eu vou aqui falar com o menino. Ó o menino aqui negociando. Nesse aqui negocia, pessoal, no quadro das ovelhas, um bocado de janeiro. Já tem um bocado de tempo já. Aí, teu nome? Negão das ovelhas. Aí, o menino diz, mano, você filma a feira do gado, rapaz. E por que não filma das ovelhas? Pronto, a partir de agora vamos filmar das ovelhas também. Vamos filmar tudo, né? É. É. Até porque, se é um pecuarista, trabalhador, vive dignamente os seus trabalhos. É. O seu suor. É isso aí, é isso aí. É? Trabalhando pra ganhar o açúcar pra sobreviver, que o negócio tá difícil. Aí, tu trouxe quantas ovelhas? Trouxe umas 10 já. Vendi já um pouco, tem o resto aí. Pois é, rapaz. Essa burreguinha aqui, é a burreguinha ou o burrego? O burreguinho. A partir de quando o burreguinho diz? O burreguinho diz, é 270 conto hoje. 270, né? É. 220. Isso aqui é quanto? 220. 220, né? Esses quatro aí, só tem esses três aqui pra vender. Os outros já vendi. E aqui, o carneiro lá, o carneiro é quanto? Ali eu tô pedindo 550. Já botaram dinheiro? Já botaram 500. Mas hoje você descolou? Descolei já. Há quantos anos no ramo aqui na feira Itampera? Já estão uns 10 anos. 10 anos bom? É. Tá vendendo canga também em carneiro, é? Aqui a gente vende tudo. Rapaz, que canga bonita. Mostra aí. Ó, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, e quanto uma canga dessa? 150. 150. 150? É. 150 reais, viu? Ainda tem uma conversa. Tem não, aí é preço fatal já. Que madeira é essa? Caibeira. Caibeira, né? Rapaz, é você que fabrica? É, não, é um amigo que fabrica. E eu taco pra revender e nós ganhamos o real. E aí, vai comprar hoje? Hoje não. Não, né? Não. E esses dois aqui? Pra vender também. Quantos dois carneiros? 1.300. Mas são manso de carro, não? Manso de carro. E é? É. E o nome deles é? Rio Preto e Rio Pardo. Rio Preto. Esse aqui assentou o nome. Assentou o Rio Pardo e esse aqui que é Pardo. Esse é preto e esse é Pardo. É, isso aí. E aí, tudo bom? E aí, mano? Tudo bom, mano? Como é que tá? Tá bom, mano. Trouxe carneiro não? Não, trouxe só umas cangas só. E foi? Foi. Vim aqui umas cangas bonitas, mas não é, né? É boa, né? E os carneirão ainda tem? É. Vendo não. Vendo não, né? Não, não. Pra brincar. Tá certo. Boa sorte, viu? Valeu, mano. Pronto. E o preço total desse carneiro aí? R$ 1.250. Se tiver uma pichicha, o senhor não tira alguma coisa, não? Não, senhor. Não, senhor. Tira, não? Não. Deixa eu ver se eu compro um senão. Pronto. Foi boa sorte, viu? Se não, a farinha vai embora. Obrigado. Valeu. Pronto. Pois vamos pra lá. Vamos ali do outro lado falar com o menino. Porque, olha, o amigo de Santana tá comprando burrego também. Ele compra tudo. Negocia com boi, com vaca, com burrego. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Como é que você... Bom dia. Vem comprar as oveias. Dando uma olhadinha, né? Pesquisar os preços. É. Eu tô aqui também batendo papo com os pecuaristas, que os criadores, eles negociam. É um trabalho bonito, né? É verdade. É verdade, que é o trabalho que aprendeu a fazer, né? É. E você trouxe o reis hoje? Hoje não. Eu só passeando, só. Pra comprar os carneirinhos. É. Tá bom. Boa sorte, viu? Valeu, amigo. Valeu. E você, tudo bem? Tudo bem. Tá na luta, né? Na luta. Hoje você não veio negociar? Não, hoje não. Tá bom. E essas oveias aí, a sua? É não, e essas aqui? Esses dois aqui, tá pedindo quanto? 350. Botaneiro? 320. Tá perto. Tá. Tem certeza que o camarada vem buscar? É, eu tô esperando que ele venha, né? É, e esse aqui, quem é? Fraudizio. Cadê Fraudizio? Fraudizio saiu. Pronto. Valeu aí, boa sorte, filho. Obrigado. Pronto. Vamos lá. Opa, tudo bom? Ó, ó, o burrico bonito aqui. Tudo bem, rapaz? Tudo bom, irmão. Você tá na luta, né? Na luta, graças a Deus, viu? Não para. Cara, não. Todo sábado? Todo sábado, toda terça, toda quarta, do senador, eu já acho. Já vendeu hoje? Vendeu, vendeu em descrição, no instante. Coisa boa. E esses dois aqui, você tá pedindo quanto? Vendi por R$ 750. Mostra aí os burriguinhos dele. R$ 750. R$ 750. Ah, você comprou. Não, eu vendi. Ah, vendeu, né? Vendi, é. Quando eu for em dois riachos, eu vou lá no curral das ovelhas, quando fui aí. A gente fica lá no começo, no finalzinho. Lá no finalzinho, né? É, finalzinho. Vou lá, pra gente bater papo. Aí, seu nome, é? Lá de Jailton. De Jailton, um abraço, viu? Obrigado, mano. Nós curto o seu canal, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado. Aí, o pessoal reclamando. Mano, você faz a feira do gado, não faz das ovelhas? Aí, agora eu fazia das ovelhas. É, tá certo. É verdade. Porque vocês são lutadores, trabalhadores. É importante as pessoas, muitas vezes, que querem comprar um ovelha e vender, já sabe o preço. Já sabe o preço, é verdade. Eu gosto direitinho esses aqui, ó. R$ 750 os dois, né? É, R$ 750. Boa sorte, viu? Obrigado, amigo. Valeu. É carneiro. É um carneirão. Pedindo quanto? R$ 850. Botaram grana? Botaram não. Mas tá cedo, né? Tá, você não acaba queira com o dedo de graça aí. Não, não pode. É de mi luxúria ali, ó. Olha ali, botou quanto? R$ 650. Botou R$ 650. R$ 750, ele vem de casa. E é? R$ 60, ele vem de casa. Aí, teu nome? Geraldo. Geraldo veio de onde? De R$ 20 de setecento. Da bananeira. Bananeira, mas tá bonito. Pra mim, tira R$ 20 de setecento. Pra eu ficar, tira R$ 20 de setecento. Então, no caso, fica R$ 680. Andou, não. Ele não. R$ 600, quebra deu. É carneirão bonito, né, homem? É, velho. Ó, mansinho, né? É mansinho, mansinho. E de mi, hoje negociou? Negociou, graças a Deus. Aí de mi, o menino disse, mano, o curral do gato tu vai. E por que tu não vai pro curral das ovelhas? Eu digo, pronto, a partir de agora. Aí tava reclamando que eu não tô indo pro curral das ovelhas. Aqui, hoje tá aqui, mas não. E eu vou pra dois reais, vocês negociam lá também? Toda feira. Inaugurar agora a feira de senador. Mudaram a onda? Mudaram pra onde? É pra entrada do Candunda. A saída pro Candunda? Candunda. Terça-feira eu vou lá. A inauguração, ó, pra lá. Terça-feira eu tô com vocês lá. Da hora. Viu? E você trouxe quantas ovelhas? Trouxe oito só. Vende três, tem cinco e comprei uma. Já comprou uma, né? Tá bonitinho aqui pro cabal. Ameaçada. Ó, pessoal, presta atenção, você que pretende comprar ovelha ou vender, procura o Demi Luxura. É isso aí, tamo junto. Se quiser comprar, é com o Demi. É com nós. Pra vender, é com nós. Só compra também. Compre e vende. Pronto. E o telefone, diga aí. 991-49-11-34. Muito bem. Todo sábado. Todo sábado, terça e senador e quarto em dois riachos. Rampar dois riachos também, viu? Foi em Deus, vamos lá. Valeu, vamos lá. Agora vamos mostrar o preço aqui. Esse camarada aqui, tá pedindo quanto? 350. 350, né? E esse do meio, branquinho? 130. 130 reais, né? Certo. Você comprou essa aí? Foi, 350. Mostra a Marran 350 aí, ó. 350 reais. Gorda primeiro aí, viu? E se botar um negócio, o senhor já tá vendendo? Tem um lucrinho, nós já passamos pra frente. Boa sorte. Valeu, mano. Valeu. Pronto. Aqui é o curral das ovelhas, pessoal. Em São José da Tapera. Aqui tem um caminhão de ovelha. De quem é esse caminhão de ovelha teu? É meu negócio. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Tá nos trabalhos? Tô na luta aqui. Trabalhando dignamente ainda não? Na meta, para arrumar o pão, né? Isso, seu nome. Cabe de novo. De onde vem? De onde eu sei de batata ali. E é? Toda feira? Toda feira, se Deus quiser. Toda feira, nós estamos aí trabalhando. Trouxe quantas ovelhas? Trouxe 15 hoje. 15, né? Tá para as criações bonitas, suas ovelhas aí. Capa de revista aí. É. Uma pela outra. Tu tá pedindo quanto? Ovelha 300, uma por a outra aí. 300 conto? Isso. E aí, botou dinheiro? Tô só olhando só. Tô só olhando, né? É. Olha o teu nome. Valdo. Valdo é de onde? Cacimba Cercada. Sempre frequenta a feira? Sempre. Sempre eu tô aqui. Comprar um carneiro gordo, uma ovelha, é aqui, né? Eu trouxe um anjo, um sapo passado, eu vendi umas criações a ele. E foi? Foi. Eu vendi seis. Sempre você negocia também, né? É. Então tá bom. Valeu, foi boa sorte, viu? Pra você também. Mostra as ovelhas do rapaz aqui, ó. 300 conto uma pela outra, pessoal, as ovelhas. E tem uns botes também. Ó, pessoal, eu digo mais a você. Preste atenção. Você da região, o inverno tá bom, o pasto tá aí. E a ovelha é o seguinte, ela para duas vezes no ano. No ano, né? É. Duas vezes por ano, pessoal. Então, é importante a gente criar. Quem cria, conserva. Quem não cria, não consegue nada. Então, compra as ovelhas, bota no cercado e vá cuidar. Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Valeu, mano. Valeu de novo. Isso, positivo. Tudo de bom pra você. Valeu. E aqui você compra, vende e troca. Faço tudo aqui. Ó, pessoal, você tá com as suas ovelhas aí, quer vender, venha pro curral. Se quiser comprar, é aqui também. Aqui tem tudo aqui. Boa sorte. Aqui nós vende. Nós faz tudo aqui. Valeu, viu? Na hora. Pronto. Vamos lá. Agora o bode, o cabra dos bode. E o cabra dos bode chegou? É. É. Ah, é você o dos bode, é? Tudo bom. Tá bem, rapaz. E esses bode aqui, tá vendendo quanto? 1.350. Em tudo. Em tudo? É. Aí tu vende o lote completo aqui. Eu já vendi, mano. Rapaz, criação de bode bonita, pessoal. Ó. Mas aqui não são manso de carro não, né? São não. E só um? Só um é 400, mano. 400, né? Mostra os bode aqui, ó. Rapaz, uns bodinhos bonitos, né? Olha. Toda feira. Toda feira eu tô por aqui, mano. Pronto. Aí seu nome? É Vânio. É Vânio. Então, Vânio, é o seguinte. Se as pessoas quiserem comprar bode, eu venho com você. É. Procurei, eu venho quando nós temos. Se quiser vender, eu com o senhor também. O senhor compra. Compre também, compra. Pronto. Então tá bom, pessoal. Diretamente do Corral do Bode, em São José da Tapera, Mano Martins, para o canal do YouTube Cultura do Sertão, lá do Divânio. Valeu, Vânio. Valeu. Boas vendas, viu? Mano, vou mandar um abraço para um colega preto. Como é o nome dele? Júnior. Pode mandar um alô para Júnior aí. Mandar um alô para Júnior, lá no Ribeirão Preto. Nós estamos por aqui na Feira dos Bode, São José da Tapera. Na luta. Na luta. E ele veio lá? Veio. Toda a galera do Corral do Gado ali. Vou para lá. Ele e a turma ali. Menino do seu, Nuno e a turma aí. Vou para lá para o Corral do Gado agora mesmo. Um abraço, viu? Um abraço. Valeu. Pronto. Comprou esse aqui, foi? Seu Alonso. Seu Alonso comprou? Comprei essa marran. E foi quanto, seu Alonso? R$ 350. Rapaz, é uma marran bonita, né? É boa. A marran é boa. Aí é para eu fazer uma buchada dela, gosto de outra. Não, não tem para ninguém. É. É alimentação do nordestino. É o cuscuz, é o charque, né? E é para comer com cuscuz mesmo. É, tá aí, gente. Não tem para ninguém, não. Cuscuzinho, rapaz. Comida de milho, né? É, é verdade. R$ 300? R$ 350. Mostra aí, a ovelha, R$ 350. É a marran de ovelha, né? É a marran novinha. É a marran novinha, rapaz. Vai lá com o menino ali. Seu nome? Meu nome é Jânio. Aí vendeu, foi, Jânio? Vendeu, é seu Alonso. Sempre está na feira, Jânio. De vez em quando a gente vem para cá, né? É. É o ramo do sertanejo, é esse. É. Valeu, Jânio. E você, tudo bom? Tudo bom, mano. Aí tu vem comprar ovelha? Eu compro e vendo. E é? Toda feira? Toda feira. Aí tu vem de onde? Aqui está, pera mesmo. Meu curral está ali. Aí, e está ali, né? É, é só para comprar burrigo gordo. Pronto. Compra e vendo. Compre e vendo. Tá certo. E você, tudo bom? Tudo bom. Aí seu nome? Marcelo. Vem comprar ovelha, Marcelo? Eu vim dar uma olhada. Tadinha, né? É, que em vez em quando a gente parece de vender uns também, o cara está por dentro do preço, né? Está por dentro da história. Aí você veio de onde? Eu venho, eu sou do Lajeiro, nasci lá, mas moro aqui em Itapéra hoje. Ah, moro em Itapéra. É. Toda feira está por aqui? Todo sábado eu estou aqui. Valeu, um abração. Desinquedo. Isso, bom. Um abraço, viu? Um abraço para vocês também. Obrigado. Valeu. Boa sorte. Obrigado. Pronto. Vamos lá. Quase o V, é bonita. É bonita. Valeu, menino. Boa sorte. É um real, é, menino? É um real. Olha o milho, olha a porção de milho, olha. Olha, milho do bom e do barato, viu, minha gente? Só paga um real. É um real.